Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Indubla com Consulta, o EDCC. Eu sou a Fernanda Manhota. Eu sou o Lucas Leite. E hoje a gente tem pra você um convidado maravilhoso. Arthur Murta veio falar sobre a situação política e a integração latino-americana. Oi gente, meu nome é Arthur Murta. Eu sou de Maceió, fiz faculdade em João Pessoa, na UEPB. Melhor sotaque, melhor sotaque. Isso, você já não vira, você precisa chamar de Arthur. Isso, você já não vira, você precisa chamar de Arthur. Estou lá na UEPB, Universidade Estadual da Paraíba. Vim pra cá, pra São Paulo, pra fazer mestrado. Fiz mestrado no Santiago Dantas, onde eu conheci as pepitas de ouro da Praça da Sé. Hugo, Lucas e Fernanda. E aí eu tô fazendo doutorado na USP, tudo em Relações Internacionais, que é a única coisa que eu mais ou menos aprendi a fazer na minha vida. E sou professor da PUC, de Relações Internacionais também. Alô PUC, um salve pros alunos da PUC que estão aí. Queridos alunos, bem-vindos ao EDCC. Espero que vocês estejam assistindo isso, porque eu recomendo aí meus stories. E venho estudando América Latina desde a minha graduação, na INSS Científica, mestrado, agora um doutorado. No meio do meu doutorado, eu meio que comecei a estudar também gênero, e agora eu tô meio que nessas duas agendas de pesquisa, de América Latina e gênero, mais especificamente, neoria queer pra Relações Internacionais. Gente, se você, primeiro que você ainda tá assistindo esse vídeo, você ainda não segue os dois em todas as redes sociais, já tá errado. Como é que você quer entrar em 2019 errando? Já não dá pra entrar errando. E não dá pra entrar errando também se você não der o like nesse vídeo, se inscrever, ativar as notificações, e aí aponta coisinhas aqui, né? Dá um like, se inscreve no canal, ativa as notificações, segue no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, olha o látice... E as suas redes sociais. Que vão aparecer aqui agora? Que magicamente estão tudo... Tá tudo, eu acho, aqui, né? Aparecendo. Arthur, o que você acha sobre a perspectiva atual da integração latino-americana? Partindo das mudanças políticas dos países, né? É notório que nessa segunda década dos anos 2000, você tem, sim, uma virada de governo na maior parte dos países que saíram de um viés mais progressista, né? A tal da Onda Rosa, que aconteceu na primeira década dos anos 2000. E aí você tem uma virada pra governos de centro-direita, ou, no caso do Brasil, uma direita mais extremada. A mudança estrutural que você tem na região acaba claramente afetando os processos de integração regional. Principalmente porque boa parte desses governos se elegem a partir dessa plataforma de que parte das crises econômicas que estamos enfrentando vem da nossa atuação nesses organismos regionais. Então, a UNASUR é vista como um braço político inócuo, inoperante, bolivariano, que é tudo errado, porque a UNASUR, na verdade, ela nasce em contraponto à proposta venezuelana, exatamente, o Brasil, e em contraponto à proposta da OEA, uma tentativa de criar um organismo regional sem a presença dos Estados Unidos para que haja uma maior autonomia da região. A UNASUR é principalmente uma instrução do governo brasileiro de mostrar que a América do Sul é uma região. Você tem um esvaziamento dessa ideia de América do Sul enquanto região, com essa mudança dos países. Então, hoje, existe o debate de América Latina enquanto região, de América Latina enquanto região voltada para a Ásia-Pacífico, que é a ideia da Aliança do Pacífico, que já traz uma outra noção de região, que é a região Ásia, ainda que aqui no continente latino-americano. E eu acho que o debate hoje, principalmente no âmbito do Mercosul, ele está sobre o que vai ser o Mercosul. O discurso que o Aécio lá em 2014 já trazia de vamos sair do Mercosul, perdão, não é um discurso que você consegue aceitar. Não dá para você estruturar, vamos sair do Mercosul. As nossas economias, elas são extremamente protecionistas. Uma das maiores falácias em política comercial, inclusive, é essa ideia de que é o Mercosul que segura os nossos acordos comerciais, que a gente não pode fazer acordo comercial com o mundo porque o Mercosul é uma das maiores falácias, mas que colou, de política comercial. A verdade é que os nossos setores do empresariado brasileiro são extremamente protecionistas, assim como os setores da Argentina são extremamente protecionistas. E juntos temos um bloco que é um bloco protecionista. A ideia também do Mercosul, que se fala muito de flexibilizar a questão das tarifas e de aumentar a presença estrangeira, quando eu falo estrangeiro, para além do Mercosul, nas negociações comerciais do bloco. Você também aí tem a variável de que o Brasil hoje é um dos principais exportadores para a região de manossaturas. E o produto brasileiro, especialistas principalmente dessa área, eles não raramente sustentam que o produto brasileiro é mais caro e de menor qualidade do que outros atores internacionais. Então, sair do Mercosul, na verdade, é muito ruim para a indústria brasileira. A gente perderia, inclusive, uma boa parte do mercado para produtos industriais brasileiros, com uma linha branca, não é mesmo? Isso, exatamente. Automotiva também. Exatamente. Então, o cenário do Mercosul, e é importante estabelecer essa base, porque há muito sendo dito sobre o Mercosul há muito tempo, e muita gente acredita que o Mercosul, de fato, está natimorto, não existe, é uma organização que está prestes a fechar. Na verdade, não. O Mercosul, ele claramente está numa marcha mais lenta do que já esteve em outros momentos, é claro, é evidente. Mas você não pode dizer que o Mercosul hoje vive um... Apareceu um gato. Que o Mercosul hoje vive um processo tão questionável como o da UNASUL. Ela tem cada vez mais caminhado para esse lugar de perda da sua... Sentido, né? Isso. A Colômbia acabou de denunciar o tratado da UNASUL. Então, a Colômbia é o primeiro país para as ilhas, a Argentina, a própria Colômbia. Outros países já suspenderam as suas atividades de UNASUL há algum tempo, mas não saíram, não denunciaram ao tratado. A Colômbia denunciou em agosto, são seis meses até a saída. Então, a Colômbia... A gente está vivendo o nosso Brexit aqui, que a Colômbia está saindo da UNASUL. Definitivamente, nem se compara. Mas a UNASUL, essa sim, é muito questionável. E muita gente fala que a UNASUL nunca surgiu para nada. Há quem... Nunca serviu para nada, perdão. Há quem fala, inclusive, que a UNASUL e a URSAL, na cabeça do Cabo Daciolo, era a mesma instituição, que ele só confundiu a sigla, né? E... PS, URSAL não existe. Para pasmem, pasmem, não temos. Mas a UNASUL, ela sim existia. E a UNASUL, ela teve atuações muito importantes na região. Em 2008, ela atuou no Pando, no conflito separatista que houve ali. Em 2010, na fronteira Colômbia-Venezuela, quando houve uma tensão. Em 2012, no impeachment do Fernando Lula no Paraguai, que inclusive é o tema do meu mestrado. Então, a UNASUL hoje tem, quer dizer, cada vez se enfraquece também, missões eleitorais importantíssimas, que as equipes vão para os países, fiscalizar as eleições, fiscalizar a lisura das eleições. Isso é muito importante para a estabilidade democrática da região. A UNASUL, assim como o Mercosul, tem cláusulas democráticas. A Venezuela, inclusive, está suspensa hoje do Mercosul por conta da cláusula democrática do Mercosul. Essas instituições serviriam para dinamizar os nossos modelos econômicos. E agora, a gente está enxergando um rumo dessas instituições, o Mercosul principalmente, caminhando para um modelo muito mais liberal, talvez, de livre comércio. Em alguma medida, você tem uma diminuição do nível de integração. Muito bem. Então, levando isso em consideração que você estava falando, eu acho que tem uma outra coisa que talvez valesse a pena discutir, que é a ideia de que o Brasil e outros países da América Latina, eles, quando às vezes pensam na relação da região com o mundo, eles levam em consideração as assimetrias de poder. Então, agir em bloco, em alguma medida, é uma estratégia, é uma forma de conseguir equilibrar essa relação. Quando eles vão lidar com países como os Estados Unidos, como a União Europeia, essa é uma das leituras que existem. O que você pensa sobre isso? O Mercosul conseguiu renegociar o preço de um medicamento, que é um medicamento super importante, para transplante. Eu não sou a pessoa da saúde, então não lembro o nome do medicamento, perdão, mas dá para dar um Google aí. Gu, coloca aqui o nome do medicamento, eu vou te mandar. O Mercosul conseguiu, ele renegociou o preço desse medicamento, e ele só conseguiu e abaixou absolutamente o preço desse medicamento para transplante, um medicamento super necessário para transplantes, e o Mercosul só consegue abaixar, perdão, o preço desse medicamento, porque agiu em bloco, porque são quatro países, mais os Estados Partos, mais os Estados Associados, que juntos bancam, e você sabe que é uma compra grande, que são muitos países fazendo pressão, e você conseguiu essa vitória agora no Mercosul, de abaixar o preço desse medicamento, porque agiu em bloco. Agora, fazendo o advogado do diabo, o que é que deu errado? A gente sabe que a ambição, por exemplo, do Mercosul, era um dia vir a ser um mercado comum, dentro daquela gradação de integração regional. Ele chegou no máximo numa união aduaneira, e agora parece que está se empatinando, como a gente falou. a Unasul, num processo de desmobilização. Apesar desses ganhos, dos avanços que a integração representa, o que deu errado na região latino-americana? Você tem esse papel do Paymaster, que é o país que arca com os custos da integração, porque a integração não é, e aí galera, vamos se integrar? Alguém vai pular, alguém vai pagar essa conta, nem que seja dividido por igual. Inclusive, no meu doutorado, eu trabalho com opinião pública, como eu falei antes, e aí é muito curioso, quando você vai olhar para as pesquisas de opinião, que são aplicadas para a população, para o eleitor médio, brasileiro médio, ou seja, você faz uma média de elite, classe, enfim. E aí, quando você aplica essa pesquisa de opinião, é muito curioso, que na pergunta você tem, qual país da América Latina você acha que deveria ser líder regional? Brasil, 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 Brasil. Você acha que o Brasil deve assumir o papel de líder da região? Sim, um milhão por cento. Aí a pergunta é logo de baixo. Você acha que o Brasil deve arcar com os custos da integração regional? Não, mil por cento. Então, assim, se você parar para pensar, é até meio paradoxal, não faz muito sentido. Meio, né? Não faz muito sentido, quer dizer, faz, né? E aí faz quando você vai ver precisamente a construção histórica do Brasil. Se você volta para os escritos lá do Barão do Rio Branco, você já tinha essa noção de que o Brasil era o líder natural da região, que o Brasil, com a sua cordial simpatia, consegue tudo com a diplomacia, o paradigma da cordialidade oficial brasileira. Então, a gente meio que construiu-se, inclusive construiu-se, enquanto política de Estado, essa ideia de Brasil líder natural da região e regionalmente aceito. E isso começa a ser contestado. Isso começa a ser contestado já durante o governo Lula, é mais ainda no governo Dilma, quando alguns países não querem aceitar esse papel. A própria Argentina agora, o Macri, agora, esse ano, ele chegou a dizer que a Argentina está preparada para ser o novo porta-voz da América do Sul. Então, essa ideia de Brasil líder regional, ela não é uma ideia que os países aceitam. Existe um custo. E esse custo, pagar esse boleto, traz muitas benesses para a gente. Arthur, então agora, sintetiza para a gente um pouco o que você acha que está acontecendo em determinados países. Por exemplo, Argentina. A Argentina agora está vivendo um período também de inflexão na região, porque a Argentina teve uma crise grave nesse ano de 2018, precisou pedir dinheiro do FMI. A gente sabe que quando a FMI empresta dinheiro, vem junto um belíssimo pacote de condicionalidades. Então, a tendência é que nível de pobreza na Argentina aumenta. Então, para a Argentina, é fundamental que Brasil e a Argentina estejam muito bem alinhados. O Chile já foi confirmado, o Lorenzoni já confirmou que o Chile vai ser o primeiro país que o Bolsonaro vai visitar. E isso, obviamente, tem... A gente sabe que política externa, diplomacia, são ideias, valores, símbolos, gestos. Contrariando o histórico que tem sido a Argentina, né? Exato. Inclusive, já ligando o que você estava falando. Já ligando, isso. E aí, agora, já foi... Na verdade, já tem... O Brasil já está com três viagens marcadas, o Brasil, o Bolsonaro, e é Estados Unidos, Israel e Chile. E Chile sendo o primeiro. Então, isso é um sinalizador importante para a região e mais, talvez, importante para o Chile. O Pinheira, que ele foi eleito no passado em contraponto ao candidato da Bachelet. E aí, o Pinheira... Só que quem que o Pinheira enfrentou? E o Pinheira, ele teve que... Assim como o Alckmin no Brasil, em alguma medida, ele teve que mudar um pouco o seu discurso nas últimas eleições por conta de um cara chamado Kast. Esse cara, ele é considerado o Bolsonaro do Chile porque ele é um saudoso da ditadura do Pinochet. No seu... As eleições do Chile foram no passado. No seu programa político, ele se vendia dizendo que se Pinochet estivesse vivo, votaria em mim. E ele acreditava-se que esse cara, que é da extrema-direita chilena, ele chegaria em 2% dos votos. Ele chegou, salvo engano, a 8% dos votos. Então, claramente, ele se candidatou em 2000 e... Que ano foi? 17? Ele se candidatou em 17 olhando para 2022. No Chile são mandatos de 5 anos. Ele já se candidatou olhando para 2022. E ele, agora, é o cara que mais quer se aliar com o Bolsonaro. Porque ele é... Então, se o Brasil dá certo com o Bolsonaro, é um sinal de que o Chile vai dar certo também com ele. Então, para além desse cara, que é um político hoje importante na cena chilena, que saiu muito fortalecido das últimas eleições no Chile, você tem a própria questão do Sebastião Pinheira. Está sendo negociado um acordo bilateral importante entre Brasil e Chile, que está, inclusive, muito bem avançado. Bom, e não dá para ignorar a Venezuela, né? Como é que fica a Venezuela na história toda? É isso, né? Fica, não fica. É, a Venezuela agora, desde o impeachment da Dilma, que a Venezuela já se tornou muito mais isolada na região, e agora a tendência é que a Venezuela fique ainda mais isolada. A grande questão para todos esses países é o que é que a gente vai fazer com o fluxo migratório. Algo que os países que não têm comédia de negligenciarem é os fluxos migratórios. Mas, por outro lado, o que é muito curioso a gente analisar, e muito triste também, é perceber como a Venezuela se tornou plataforma eleitoral. Todos esses países, Brasil, Colômbia, Chile, esses candidatos se elegeram com o discurso do nós não vamos se tornar uma Venezuela. Porque foi o modelo de se a gente mantiver um governo de esquerda, centro-esquerda, a gente vai ter esse resultado. E aí, se a gente parar para olhar para o país que vocês não perguntaram, mas a Bolívia... É muito curioso que existem hoje dois modelos progressistas de esquerda, né? Mais de dois, mas enfim. Os dois principais modelos da região, Venezuela e a Bolívia. Enquanto a Venezuela realmente está em frangalhos e se tornou algo indefensável, a Bolívia, hoje, é o país da região que mais cresce, que tem as maiores taxas de crescimento. A Bolívia está crescendo, em média, 4% ano após ano, consecutivamente. Então, curioso pensar como ninguém fala no caso boliviano. A Bolívia conseguiu reduzir as taxas de pobreza de quase 70%, que é assustador, para 40%, que é altíssimo, mas 39%, 40% é uma evolução absurda. Então, o cenário, ele está se desenvolvendo um pouco na questão das experiências negativas. Gente, muito obrigada pela audiência. Foi um prazer falar com vocês mais uma vez, um prazer receber nosso convidado, Arthur. Muito obrigada, amor, sempre. Amém, amém, amém. Consulta é a sua casa. E se você ainda não curtiu os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mais alguma coisa. É isso aí, nas redes sociais também. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau. E aí, desde então, com uma grande história de amizade. Exato. Pulha. Gente, sigo solteiro, e agora em 2019, a gente vai mudar essa jogada. eu e Fernanda na pista em 2019, e é isso aí. Casado. Licença. Mas eu e Fernanda na pista.